. Temer anuncia reajuste do Bolsa Família, aumento será de 5,67. Em pronunciamento à nação, o presidente Michel Temer anunciou que autorizou o reajuste do programa Bolsa Família. . O discurso, em razão do dia do trabalho, celebrado amanhã, primeiro, irá ao ar às 20h30 desta segunda-feira, 30, em rede rádio e TV. Em um vídeo, postado nas redes Twitter, o presidente confirmou o reajuste, mas não informou o valor. . Agora há pouco, o Ministério do Desenvolvimento Social informou, em nota, que o reajuste autorizado será de 5,67 a partir de julho. . . Com isso, o pagamento passa de R$ 177,71 para uma quantia estimada de R$ 187,79. . . Além do reajuste, no pronunciamento, Temer diz que o 1º de maio é um momento de reflexão. . Amanhã, o dia do trabalho, é um dia de reflexão, não é um dia de festa. . . Nós temos que comemorar a nossa capacidade de trabalho. . . De resistência, de superação. . Só ela vai nos permitir festejarmos amanhã. . O presidente disse que os desempregados não devem perder a esperança e que o governo está trabalhando para criar mais postos de trabalho. . . E você trabalhador que procura trabalho, não perca a esperança. . . O Brasil está crescendo, e, a cada dia, estamos criando mais postos e mais oportunidades. . Atualmente, 13,1 milhões de pessoas estão sem emprego no país, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Graus Celsius, divulgada no final de março, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O presidente agradece aos trabalhadores, citando professores, trabalhadores do campo, da segurança pública e servidores públicos, pelos serviços prestados ao país no dia a dia e voltou a rebater os críticos a seu governo. Você tem feito a sua parte, tem acordado cedo, se dedicado e se empenhado. E do lado de cá, também estamos trabalhando duro. E vírgula enquanto alguns passam o dia criticando, a gente passa o dia trabalhando. E nessa data especial, o país agradece a quem faz, a quem produz e a quem realiza.